Bom, a greve foi mantida, ela acontece, mas as estradas estão liberadas. Como é que o senhor avalia essa mobilização da categoria nesse feriadão, nesse dia 1º de novembro, diante dos frequentes aumentos dos combustíveis, em especial do diesel, deputado? Boa tarde, Diego. Boa tarde, ouvinte do UOL. Realmente, a paralisação teve início, como a categoria dos caminhoneiros já tinha programado. Na realidade, cabe utilizar que isso é um evento que vem sendo construído desde 30 de setembro, com aquela carta de Brasília que unificou as suas pautas, que era o piso mínimo do frete, o DTE, que era a unificação dos documentos fiscais, a reivindicação da aposentadoria aos 25 anos, e também os pontos de parada. Sabemos aí que, durante a semana passada, após a Frente Parlamentar dos Caminhoneiros Autoros e Seletistas terem enviado ofícios, tanto para o Executivo, Legislativo e Judiciário, comunicando dessa suposta paralisação, posso sempre frisar que a Frente Parlamentar serve de acolhimento para os sindicatos, cooperativas e associações de caminhoneiros. Nós não temos o poder de tomar decisão nenhuma, até porque, particularmente eu e a própria Frente Parlamentar não defendemos a paralisação, mas também sabemos que eles têm o direito de reivindicar melhores condições de trabalho, que após essas altas sucessivas do óleo diesel, vem praticamente estabelecendo uma situação de miséria pelas estradas. todo mundo sabe que eu não era político e nem nunca tinha ocupado cargo algum, era da categoria. Participei daquela mobilização lá de 2018 e cabe salientar que a categoria dos caminhoneiros, ela se sente traída pelo presidente Jair Bolsonaro, que lá em 2018, inclusive onde circulou nos grupos de WhatsApp, um vídeo onde exatamente o presidente Jair Bolsonaro, o então candidato, falava da problemática dessa política de preços da Petrobras, baseada na variação do dólar e do barril do petróleo, falava inclusive que isso era uma pauta dos 200 milhões de brasileiros e que não era mais nenhum problema judicializar e nem de legislativo, mas sim do executivo. E após o dia 7 de setembro, naqueles atos antidemocráticos, onde essa categoria houve uma tentativa de utilizá-los como bucho de canhão para tentativa de fechamento de STF, enfim, tudo aquilo que a gente já tem conhecimento do que aconteceu, onde foi rechaçada veementemente, até porque aquilo não era pauta de caminhoneiro, a frente parlamentar e a categoria tem essas pautas como apartidárias e também não ideológicas, sabendo o que é realmente o foco de reivindicação. Inclusive, para nós é uma surpresa onde a CNTA, que seria a entidade que deveria estar defendendo a categoria, se eximiu de qualquer responsabilidade em relação a isso e tantas outras federações pelo Brasil afora. Essa paralisação, como disse, tem um fundo também de participação efetiva da categoria contra essa política de preços da Petrobras, onde inclusive eu tenho lá aquela PL 750, que cria um fundo soberano a partir da taxação do petróleo bruto. Sabemos hoje que o Brasil é um paraíso fiscal para as petrolíferas internacionais. Sabemos hoje desse grande resultado de mais de 74 bilhões de reais, que na realidade vai pago pela população brasileira, sendo distribuído a investidores internacionais. Quando eu falo, inclusive, dessa política do PPI, que hoje seria o grande apelo dos caminhoneiros em resolver. No dia 27, agora de 10, após uma solicitação, inclusive após nós mandarmos ofícios para a Casa Civil, houve a tentativa de marcação de uma reunião pela SEGOV, junto à frente parlamentar e com as lideranças dos caminhoneiros, que estão lá, aquelas principais que lá em 2018 não tinham identificado. Mas hoje elas estão unificadas, como existe lá o Chorão da Abrava, o Plínio da CNTR, o pessoal do Porto de Santos, enfim, tantas outras que nesse Brasil, que unificaram essas pautas em 30 de setembro e também foram ratificadas lá em 18 de outubro, que saiu esse estado de greve. Inclusive o ministro Tarciso, que era a pessoa responsável por ser o interlocutor com essa categoria, até então, durante esses dois anos e meio, não fez nenhuma entrega. É uma pessoa hoje, inclusive, que não é muito bem vista dentro da categoria dos caminhoneiros. Quer dizer, a única pessoa que, inclusive, para desmarcar essa reunião, eles alegaram que a categoria estava dizendo que o ministro participaria dessa reunião. E é muito estranho ele convocar, inclusive agora, na última quinta-feira, uma reunião para as 14 horas, supostamente, que não existiu. E não restou mais nenhuma questão de que eles estão usando essa paralisação para forçar o governo a fazer alguma coisa. É que realmente hoje é um estado de miséria, onde eles gastam quase 70% do valor do frete com combustível. Inclusive, reforçando essa situação, no dia 27 encaminhamos uma indicação de troca, de não participar mais a Petrobras com essa política de PPI, onde existe uma legislação a partir do Código de Consumidor, que é proibido utilizar índices internacionais para reajustes no mercado interno. Ela foi acatada pelo presidente Lira, que já repassou isso para a presidência da República. Então, quando o presidente Bolsonaro fala que a Petrobras é um problema para ele, inclusive, essa solicitação, essa indicação, vai ter um saldo conduto para ele pegar e mudar essa política de presos durante essa semana, para que realmente venha dar um pouco de estabilidade financeira, e nós fugirmos desses dois dígitos de inflação que o Brasil está sendo protagonista dessa política econômica do ministro Paulo Guedes, que inclusive ele mesmo não acredita que ele chega a aplicar os seus recursos financeiros nos paraísos fiscais internacionais.